Salve, salve galera, aqui é o Rozo, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft, a série mais querida do YouTube galera Então se você se amarra em StonksCraft, já deixa seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, como vocês podem ver, ó, temos novos participantes, mano, nossa, nosso Mike e nosso Peck galera Dois dos caras que eu mais e mais admiro no YouTube há muito tempo, certo? E a gente vai dar nosso presentinho pra eles lá, cara, vamos ver se eles vão gostar, galera Vamos dar o presentinho que a gente tava guardando aqui, ó, essa mochilinha, ô meu Deus E essa outra mochilinha aqui, ave maria, tá doido, vamos lá galera, vamos levar lá pra eles lá A gente tá morando atrás da casa do... do House, não sei quem mora aqui Essa casa aí eu vou quebrar Você vai quebrar aquela casa, a sua casa ou a nossa? Aham, não, a minha, pô A casa tá bonita, velho Pô, mas o Mike falou assim, a gente vai construir aqui, eu falei, moço, tem alguém perto aqui? Não, tem ninguém aqui, aí a gente construiu, a gente reparou depois que três locos do lado tinham Não, é que tipo, eu vi aquele desenho lá, falou assim, ó, constrói no círculo, o círculo tava exatamente aqui Não, não tem problema não, pô, de boa Eu vou lá pro fundão lá, onde tem aquele quadradão lá A gente tá acostumado a jogar Minecraft Guerra, daqui a pouco a gente vai atacar essa casa do lado Aí ó, trouxe... Trouxe um presentinho pra vocês aí, ó Pô, falando em que o que fizeram nessa área aqui, velho Ó, umas árvores Uma pro C e uma pro C, Mike Nossa Caraca Aí Também quero House, também quero Não, você já ganhou o presente Colocar no chão é só o shift Acho que aqui ela não entra não, só aqui no grama Como que vocês botam ela? Tem que clicar no inventário, clica com ela no inventário e vai aparecer no canto esquerdo, mano Uma setinha com o buraquinho Uma setinha, aí você equipa ali Ó, o Mike já colocou Ah, obrigado, hein Aí ó Ó, o que que tá limpando esse terreno aqui do lado da casa de vocês? Não, tinha um terrenão aqui, todo coisado, né, todo cortado Que isso, velho Você que fez isso, Raul? No quadradão? No quadradão foi Ah Caraca, lindo Ficou bomba Foi facinho Aí vai ser a usina nuclear Ô, louco Ô, louco, nossa casa vai ser a usina nuclear É verdade, deixa eu dar a gente aqui, velho Vai, você escolheu um Nerval, hein? É Chernobyl, cuidado aqui, velho Chernobyl, se essa... Se a usina explodir, Mike Já tem que sair daí, correndo, velho Ele já ia virar subatômico daí Rapaziada, eu dei um patch de presente pra vocês ali, ó Tá em cima da cama de vocês Pô, eu pra mim sou de usar, velho Deixa eu ver O Mike pegou um castor e botou dentro de casa Ele começou a dormir na minha cama Aquele castor já Ah, ele tá dormindo Caraca, que bonitinho Tá dormindo mesmo, velho Na minha cama ainda, hein? Tem como dar uma N, né? É do mod Zoom Vou dormir junto com ele, ó Vou dormir junto com ele Nossa, eu me sinto horrível, velho Você tá com ciúmes, Mike Que é isso aí, senhor Vou dar uma cama do Mike Que ele botou num lugar aqui Que você fica preso depois Bom, galera, já demos nosso presente Pro moço Mike, pro moço Peck, certo? Vocês viram aí os novos participantes Do StonksCraft Os nossos queridos TaserCraft, certo, galera? Então passa lá no canal deles No primeiro vídeo deles lá E deem as boas-vindas Sejam bem-vindos, TaserCraft, certo, galera? E a gente vai interagir mais com eles aí Ao longo da série, beleza? Agora vamos voltar pros nossos afazeres Que tem muita coisa pra fazer hoje, hein? Porque a gente vai precisar Ir lá no templo que eu falei Pra pegar aquele Spawner de Evoker Vocês tão vendo? Não sei se vocês tão vendo, na verdade Eu não tenho mais a Atomic Disassemble Eu vendi ela pro Deletinho, certo? Ele me deu o Atomic Disassemble Dois desses itens aqui, ó Drop of View, certo? Esse item aqui, se você bate nele No Spawner com esse item Ele vira um Spawner do Astro Tiles E esse outro aqui a gente vai jogar no chão Pra ele encher o chão desse negócio E deixar o Spawner do mob mais efetivo A gente vai fazer uma farmzinha de Esmeralda pra nós É longe pra cacete Lá em cima, mano Vamos lá pegar esse Spawner aí Pra gente fazer essa farm de Esmeralda Aí, galera Tô aqui, ó Bem pertinho Tamo bem longe, na verdade, né? E vamos lá, cara Vamos lá Porque a gente tá bem longe dos caras, né? Eu quero o Miner Mas falaram que o Miner só Spawner em Floresta Então tá Então nem vou procurar aqui, mano Aí, galera Olha o templo aqui Vamos ver se a gente pega aqui Deixa eu pegar o Fill of View Pegar só um Ó, galera Que isso? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Aí Peguei, peguei, peguei Já era Já era Já era Já era, meu querido Ihihihi Ó lá, galera Agora pode Se eu não me engano Agora pode quebrar ele Pode pôr ele aqui no chão Pode quebrar e levar embora Certo? Sturbert Mob Spawner Vindicator Villager Vindicator? Não é evoker? Bom, mas é farm de esmeralda É farm de esmeralda, mano Hehehe Bora Bora voltar pra casa, galera Aí sim, véi A gente não conseguiu achar o lagartinho, galera Mas eu vou continuar procurando Se eu achar Bom, galera Agora que a gente voltou aqui Um das coisas que a gente precisa, galera É fazer uma farmzinha de cacto Vou fazer ela aqui mesmo Certo? Vou colocar aqui, ó Não precisa ser Terra Mas eu sei que na terra A terra cresce mais rápido Então vamos fazer com terra mesmo Que a gente tem Terra não Sende, mano Eu só tenho 5 cactos Mas conforme for aparecendo mais A gente vai colocando mais aqui Conforme o cacto for crescendo Vai dropando É aquela farmzinha básica Basicona 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 E aí vai ficar caído no chão Um vidrinho bem carinho, galera Pra fazer, véi É, bem sargadinho Bem sargadinho Ainda bem que a gente tem bastante Bastante isso aqui, ó Vamos fazer aqui um stack Além disso Enquanto vai fazendo esses vidros aí A gente precisa também de conveyor Conveyor Aqui tem extract conveyor Tem os conveyoros mais diferenciados aqui Mas a gente quer o basicão mesmo Vamos fazer aqui 36 Não, precisa de mais Deixa eu pegar mais um pouco ali Deixa aí Vamos fazer, acho que um stack de conveyor Acho que tá, acho que tá bom Outra coisa também, galera Além de tudo isso A gente vai precisar também Spike ou Spike Chame como quiser É Spike, na verdade O de ferro não dá nada O golden Dropa Mobs drop experiência E o diamante Mobs drop play kill only Cara, eu vou dar uma olhada Nas farms que tem aqui Pra gente ver como é que eles fizeram Galera Bom, galera Eu dei uma olhada lá A do deletinho Não tem o pike de ouro Mas a do apu Tem os dois Certo? Então vamos fazer os dois, cara Vamos fazer aqui Um pike desse aqui Pike não Spike, na verdade, né Ó A gente fez quatro Golden Spike É bom que a receita Faz Faz de uma vez, tá ligado? Aí, galera Consegui aqui os diamantes Que falta Vamos fazer aqui O diamond spike O bom que a receita É cara pra chuchu Mas Beleza Faz quatro pelo menos, né Aí, galera Temos quatro stacks Vamos colocá-los pra queimar aqui Pra ver se a gente consegue A quantidade de vidro Que a gente precisa, velho Vamos fazer ela aqui mesmo, ó A gente abriu aqui uma parte Vamos cortar essas duas árvores aqui também E a gente faz ela aqui mesmo, galera Já veio ter aqui, tipo A Nether Star Não, a Nether Star Pra Nailão, então Já que você tá assim, então Ô, cara Já vem, já vem Não é assim também, né Ah, você tem farm De Nether Star Você vai jogar fora daqui a pouco Não vou nada, mano Você tá doido Vai acabar a série Você não vai conseguir Gastar tudo É nada, mano Mó cara A Nether Star Bom, galera, ó A gente tá aqui Certo Deixa eu ver Bem aqui no meio A gente vai posicionar UAU E aqui na frente Nosso querido vácuo Vamos apertar aqui CTRL E O Pra sumir tudo ali Não Aqui pra baixo Isso Ele vai pegar todos os itens E jogar aqui dentro Tudo que for selecionado aqui Aí aqui A gente vai pegar o que? Vai colocar Dois De diamante Eita E dois de ouro Certo E agora vai colocar Aqui vai ser uma escada Que vai descer também E vamos fechar tudo isso aqui Que aqui em cima Que a gente vai colocar Os Os conveyor, mano O ruim Eu vou tampar aqui Porque os conveyor Eles são muito Bolado E se a gente Ficar andando Em cima deles A gente não consegue andar Na verdade, né Ó Deixa eu ver Pra frente isso Pra frente isso Pra frente isso Pronto Música Aí galera Enquanto tá fazendo lá Os conveyor Vamos passando Os muros aqui já De vidro Subir 5 Desse muro aqui Que eu acho que tá bom 5 Vamos colocar também O teto de cobblestone E ver se a gente dá Uma economizada E ver se esse chão Vai funcionar, né Porque se esse chão Não segurar a luz Aí não vai adiantar nada 16 16 eu acho que já tá bom, hein O ruim desse ferro Desse negócio aqui, galera Ele não Ele não tá pra quebrar, cara Ele Se você quebrar Ele perde, cara Aqui tinha 5, né Então aqui É só subir mais uma aqui E aí já pode fechar A gente vai fechar com o câmbio Pra economizar vidro, velho Porque eu acho que não vai dar Galera, acabou a cobblestone, galera Acabou a cobblestone E vamos de Ardite, velho É o que tem pra hoje, mano Vamos de Ardite O House fazendo a farm Com restos, galera Com restos mortais De coisa Com Ardite aqui Que é o seguinte Depois a gente vai ter que entrar ali Pra conseguir pôr esse spawner, velho Pôr naquele bloco ali de trás Apesar que eu acho que A gente consegue pôr ele por cima Deixa eu ver Pegar ele ali E esse aqui é bom Porque esse aqui a gente consegue fazer upgrades, cara Dá pra fazer Dá pra deixar ele mais O pesão boladão, velho Aí, boa Configurar ele Always on Tá Então acho que é só fechar Acho que é só fechar aqui Que já vai começar a trabalhar E aí depois a gente vai correr atrás desses upgrades Aí, galera Falta uns upgrades, né, cara Speeds Vamos ver Se é caro esse speed Ah, precisa do Ressonator Aí, galera E é isso aí, ó Tá funcionando lá Tá devagar Tá devagar, tá devagar Mas esse spawner A gente pode fazer ele ficar muito OP Tá ligado? Além disso Quando a gente tiver mais recursos A gente pode quebrar Eu vou colocar uma picareta com encantamento Silk Touch Pra pegar esse vidro, velho Não vou perder esse vidro, não Muito caro Poxa, como é que você consegue ir pro canto? Como, filho? Como é que ele consegue ir pro canto? Poxa Ai, Jão Aí, galera Duas esmeraldinhas O drop tá baixo Porque A gente colocou ouro ali, ó Pra farmar XP, tá ligado? A gente precisa colocar aqui um drum Tá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar esse drum E vou programar Não desesperado não junta, não? Por quê? E vou programar esse cara aqui Pra Não Isso Pra pôr pra trás já Isso Programa antes, tá ligado? Aí, ó Agora a gente tem um XPzinho também Pra gente tomar aquele famoso XP Shower Haha Aí, galera Mob trap feita Certo? E tá tudo pronto Nos próximos vídeos a gente vai ter já Uma farm de esmeralda rodando 24 horas no servidor Também tem o cactuzinho ali E acabou Todos os corantes Pra finalmente a gente abrir a nossa farm de concreto Certo? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam se divertindo com a série Vejo Se tiverem, galera Se tiverem gostando Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam se divertindo com a série Deixa o seu gostei, galera Se inscreve no canal Lembrando que a gente faz live todo dia lá na Twitch 7h30 da noite Não é todo dia Às vezes não tem Quando eu tô muito aterefado Eu não consigo, certo? Mas é quase todo dia Beleza? Segunda, sexta, sete e meia Lá no sitezinho roxo E é nóis, galera Vejo vocês no próximo vídeo Com um grande abraço E valeu!